Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da Picasso Parkour. Primeiro treino que temos aqui é só uma cena, é um treino que eu fiz na pista de skate, vou botar logo aqui. O próximo treino foi no Eterro 2, foi basicamente um treino intenso de giro, a gente girou pra caralho, então é, vocês vão ver o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, tá muito bom. Esse treino Aterro 2 foi muito brabo, só que deixou meu tornozelo muito fraco, porque, cara, treino e giro às vezes é muita porrada em um lado só e eu fiquei fazendo aquele sádico meio B-twist, barra Ireal-twist, sei lá, e ficou forçando muito o meu tornozelo. No dia seguinte a gente foi pra Ponte da Urca, porque na Ponte da Urca a gente fica girando pra água e lá não faço tornozelo, nem dá nenhum caô assim. Senhoras e senhores, PV do Picasso Parkour, tamo aqui mais uma vez na Ponte da Urca. Hoje é dia de vlog, hoje é de se pá, vou tentar coisa nova, se pá, não vou tentar nada novo, então vai tomando. Vocês não sabem ainda, a gente também não, tô assistindo junto com vocês. Isso pra mim, o Castaway é uma coisa relativamente nova, a última vez que eu vim aqui eu só taquei no foda-se, mais ou menos, e desbloqueei, então vou atacar de novo pra ver se tá na base. Dá medo, hein. Então, o beck selado, que é o mortal de fundos mais fáceis pra fazer chão pro chão, na minha opinião é um dos mais difíceis de fazer somente um de altura. Dois eu não sei porque eu nunca tentei, talvez seja hoje, mas eu acho que não. Fazer somente de altura é muito difícil, porque o empurra tu já terminou o giro, tá ligado, então provavelmente tu vai passar. Então, eu que tive a ideia do gainer selado, só que eu tava com caso pra fazer, o Beacon teve coragem, parabéns, muito brabo. E agora eu tô com obrigação de fazer, né, porque ele falou que é fácil pra caralho, pra viver pra porra, não tem muita desculpa, então let's girl. Tô gravando aqui, ó, pro YouTube ali, ó. E aí, ó, eu não me sinto mal em botando o beck pra fazer primeiro que geral, porque aí nesse final da puta ele tem mais tempo de voo, ele treina mais tempo, então porra, nada mais vale do que isso mesmo. Caralho. Brabo! Caralho! Porra, mas tá malucu! Parabéns, parabéns. Caralho, que filha da puta! Então, galera, é, vou ter que fazer a puta. Tô com tiago. Então, eu errei, só que não foi tão ruim, eu entendi bem o giro, eu abri cedo, com medo. De passar, porque eu achei que ia dar muito giro, mas o giro tirou bem devagar. Monkey gainer, nova meta agora. Mano, tô muito feliz, eu vou tentar fazer mais um, porque eu achei meio ruim no sentido que faltou, giro. Eu não ponho, não faltou, foi no limite, foi tipo no tal. Eu queria conseguir, tipo, ter mais giro e conseguir abrir, tipo, mais cedo. Caralho, é dois! Agora chegou a hora dos duplos. Da última vez eu errei. E eu nunca fiz, eu não sei se eu vou fazer ainda. Tá de boa? Aham. Caralho, tem um barco ali, mas acho que dá pra mim hoje, só de boa. Dá, dá, dá. Tá. Tá, vai bem. Cuéron! 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 Caralho, esse aqui é da morte, cara. Eu também, sem querer. Caralho, agora você entendeu o que eu falei não, não, não. Quando o Beco falou, acho que dá tempo, o carro realmente começou a manobrar do outro lado da ponte. Não, o barco começou a manobrar do outro lado da ponte. E começou a vir realmente a travessão da ponte. Eu, não, não, não. E o Beco tava indo na hora, cara. Caralho, foi vacilo, mas tipo, foi malo bem dele, entende? Tem uma voz pra falar, Beco? O dever me chama. A vida não é só treinar, vocês têm que treinar também. Adiós! Beco abandona a gente bem na parte mais crucial, que é a parte do Dubs. A porra, a vida que segue, né, mano? Esse pau ainda tá coitinho, se fala... E aí, galera, deu por hoje. Eu consegui tankar o Dubs. Primeira vez que eu consigo realmente me superar aqui na ponte da Lurka. E aí, galera. Senhoras e senhores, bem-vindos. É o Picasso Parkour, tamo aqui, ó. Fala, galera. Porra, tranquilo? O Ligna tá empolgadaça, a gente tá indo pro Meia. A treta de ir pro Meia pegar essa estrada aqui, que é chata pra caralho. Ela é muito movimentada, brother. Cara, então, eu nem tava tão pilhado, mas como bem que é chato. Ele falou assim, ó. Coé, meia, bora Tijuca pra desconsertar a baia aqui mesmo. A baia que tava meio fodida. Eu falei, pô, bora Tijuca. Aí chega. Bora, meia. Coé! Já começou com a vacilação aí, pô. Pra quem tá disposto pra Tijuca, chegar no Meia é só um pouquinho mais. Tamo quase lá já. Filha da puta, né? Filha da puta. Bora, bora. Vamos que bora. Não precisa acontecer nada. Eita, caralho. Tá gravando aí. Chegamos no Meia. Tá cheio pra caralho o pico. Vai ser difícil, mas é isso. Coé, galera, então. Chegamos nesse pico aqui. É outro pico que a gente tava inicialmente, tava lotado, porque tava tendo uma feira. E aí a gente veio pra esse pico. E tem umas paradas legais. Tem essa de frio aqui que talvez eu faça. Tem várias coisas aí. Se divirtam com o vídeo agora, é isso. Então, do lado desse pico aqui, temos isso. Vamos lançar a limpeira aqui. Vamos ver se eu ou o Bacon consegue fazer, ou se os dois fazem. Tem uma dropzão se errar. Então, o Bacon acabou de fazer essa limpeira daqui pra lá. É, agora eu vou fazer. Só que o animal ainda não filmou, porque ele queria testar uma vez. Molisa. Fica de bolas. Que isso, que abusado, cara. Que abusado. Foda, agora tomando fuga. Que abusado, que abusado. Fica de bolas. O que é isso? Ah, caralho! Bravo! Oh! Nossa, eu cheguei a gente muito gostei. Ah, isso é uma boa termineio, hein? Fala aí. Cortei o dedo. Fala aí. Cortei o dedo, quero fazer uma subida aqui, só que eu parei muito ágil. Vou fazer de primeira pra não ter que gastar mais dedo. Não! Com todos! Vai gravar, vai! Porra! Ai! Bacon, telefone em minha casa! Ah, caralho! Nossa! 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 O que é isso? Torceu pra caralho? Torceu bem. O tornazelo, né? Não, o joelho. O joelho? Sério? Aham. Meu Deus! Que merda, cara! Que merda, cara! Ridículo! Puta que pariu! Aí eu prestendi ele um pouco, sabe? Deu aquela... Aham! Aham! Ui! Então é isso. Eu me machuquei aqui um pouco. Eu hiperestendi o joelho. Tá dando um pouco ainda, mas eu acho que vai dar pra voltar pedalando pra casa. A gente vai testar. É, é isso. E... Eu tô cansado. Fiz umas boas linhas aqui. Renda umas paradas bravas. Melhor do que o pessoal é porque hoje, pra sincero, tava calor pra caralho. Então tava meio difícil de treinar. Tá mesmo. Tomamos sol pra cacete. Pô, mano. É isso aí. Se inscreve no canal da Picasso. Deixa o like. É isso aí. Se inscreva no canal da Art81. Tapizeira. Terminando mais uma jornada. Tamo aqui. Tô cansado pra caralho. Ó, masquei o dedo. Esturei a mão. Masquei o joelho. Só pra vocês terem uma noção de quanto que a gente andou de bike. Vai tá aqui, ó. De joelho fudido. É isso.